Já foi iniciada a segunda etapa do projeto que prevê a instalação de 128 semáforos inteligentes nas principais ruas e avenidas de Cuiabá. Durante a primeira etapa, 48 semáforos foram instalados na região central. Mas, por enquanto, os cuiabanos não estão satisfeitos com essa tecnologia. Vamos conferir na reportagem de Luiz Vieira. O projeto prevê a instalação de 128 semáforos inteligentes em toda a capital. São 121 cruzamentos que devem ser contemplados com a tecnologia que permite a percepção da necessidade do trânsito em tempo real. Uma alternativa para proporcionar maior fluidez ao trânsito, especialmente nos locais mais movimentados. Nós precisávamos trocar todo o nosso parque semafórico, uma vez que parte deles já estava comprometida com as estruturas. Alguns já estavam fora das regras da BNT e trouxemos tecnologia de ponta para que possa auxiliar o trânsito, uma vez que Cuiabá não tem por onde expandir a malha viária. Então nós fizemos toda a troca do nosso parque semafórico e quem está ganhando com isso é a sociedade cuiabana, é o povo cuiabano com tecnologia de ponta. Durante a primeira etapa, 48 semáforos foram instalados na região central. Segundo o secretário de mobilidade urbana, alguns problemas acabaram atrapalhando os trabalhos, como dificuldades de adaptação a de solo. A partir do momento que você vai para baixo, você não sabe o que você acha. E enquanto nós estávamos prevendo 3 a 4 instalações por dia, na Getúlio Vargas nós conseguimos fazer uma instalação por dia devido ao solo que nós pegamos lá. Pegamos concreto, pavimento asfáltico, pedra canga, paralepípedo, então isso atrasou um pouco a obra. O custo total é de 15 milhões de reais, mas a maior parte da população ainda não sentiu o efeito da implantação. Para a maioria dos motoristas, o resultado ainda é aquém do que era esperado. Está a mesma coisa, tudo engalavado, mesmo jeito. Olha o relacionamento que está. Se fosse tão inteligente, não estaria assim. Ah, é sistema inteligente, sabe? Porque eu nem conhecia. Agora é sistema inteligente? Mas não ficou inteligente, não. O trânsito ainda está ruim. Está ruim demais o congestionamento, nossa, demais mesmo. A segunda etapa já está em andamento e a previsão de término de toda a instalação é para abril de 2019. Se os motoristas ainda não sentiram o efeito positivo, a promessa é de melhoria significativa até a conclusão. Primeiramente para não dar impacto no trânsito, mexer tudo de uma vez só. Nós dividimos na área central, depois nos principais corredores de Cuiabá e depois na periferia, nas avenidas que cortam o centro de Cuiabá. E assim está sendo feito. Nós estamos trabalhando só à noite para que não haja nenhum tipo de problema em relação ao trânsito, principalmente nessas áreas que são mais complicadas. Eu volto a dizer que daqui a pouco, com o funcionamento de 100% dos semáforos, o trânsito vai evoluir muito melhor. Música